Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a análise da InfraCommerce, da operação, uma empresa de solução digital para e-commerce, a explicação mais aprofundada no vídeo do IPO, alguma extensão da explicação no vídeo passado, do quarto trimestre, sobre iniciativas deles com inteligência artificial e por aí vai. O vídeo do primeiro trimestre, todos aqui embaixo, na descrição desse vídeo, com a comparação do cenário atual versus o IPO. No segundo trimestre a gente via justamente um alívio no cenário binário apresentado anteriormente, no terceiro trimestre a gente teve justamente a decisão de entrada no ativo. Nesse trimestre mais um evento, aqui cada mergulho é um flash, a troca de CEO que entra oficialmente em abril, acompanhado de resultado negativo, não esperado, e parte ali de um início de uma reestruturação com foco nas partes mais rentáveis da operação, não mais do que isso, foco também ali na geração de fluxo de caixa e reestruturação ali, equilíbrio da estrutura de capital. Mas a gente vai entrar mais à frente. A estrutura de acionistas na tela, estilo corporation, vale lembrar que o Iguatemi tem participação aqui como investimento. Na sequência a evolução do preço mostra novamente a queda agressiva desde a última análise, vejo como forte exagero e descasamento com a dinâmica da operação, apesar do resultado pontualmente positivo, negativo nesse trimestre, mas não é uma novidade o mercado da Fone Keto, como a gente teve com isso aí da queda do preço, a gente teve um aumento da posição no período em 38% nos R$0,78. Indo ao do Diligence, a gente vê, como dito, o trimestre surpreendentemente, surpreendeu negativamente nesse trimestre, não era esperado aí essa queda, nada que justifique o PT, mas ainda assim algo para avaliar, especialmente olhar mais à frente para entender qual é a tomada de decisão, como é que a gente usa, como é que a gente continua com a dinâmica aqui na operação, no que tange a alocação de capital. Dados, desculpa, na tela, parte afetados por perda de cliente grande, parte por revisão da base de clientes, retirando clientes que não fazem sentido econômico financeiramente, perda inicial com ganho em rentabilidade no médio e longo prazo, esse tipo de revisão de base de clientes. Outro fator aqui é a mudança na dinâmica de antecipação de recebíveis, que afeta a margem bruta, mas acaba tendo compensação no resultado financeiro, especialmente com o maior prazo dado para a operação. Mix com alterações, mix de produtos. O efeito da Argentina também afetando o resultado. Um conjunto de fatores que tiveram impacto negativo na operação. Alguns deles com um futuro mais positivo por causa dos fatores, outros deles puros e simplesmente negativos. Com uma saída de cliente, por exemplo, não tem qualquer ganho naquilo ali. Medidas operacionais. As medidas, as medições operacionais com melhoria, em todos os casos, o que tira a possibilidade do resultado negativo ser algo inerente à operação ou estrutural. Vale lembrar que a comparação aqui tem que ser feita ano contra ano, pela forte presença de sazonalidade. O e-commerce, esse setor aqui, tem o início do ano fraco e vai melhorando trimestre a trimestre. Então seria absurdo comparar o primeiro trimestre, que é o mais fraco do ano, com o quarto trimestre, que é o mais forte do ano. Não faz sentido de acordo com a dinâmica operacional. Isso daqui culminando com um prejuízo líquido 13,1% maior do que o mesmo período no passado. Na tela, maiores aberturas de possíveis ajustes. Explicando ponto a ponto do que eles veem como ajustável no lucro líquido. Não acho que essa é a questão. Acho que a questão é justamente a reestruturação da operação com a entrada do novo CEO. A parte que mais chama a atenção é o endividamento, que a gente tem um forte aumento na dívida líquida. Mas, apesar de ser algo a acompanhar de perto, aqui também se faz necessário considerar sazonalidade. O e-commerce vai melhorando com o passar do ano, como comentado. Tem aí um swing de caixa no primeiro trimestre, que é comum. A gestão tem expectativa de queda na dívida com o passar do tempo. Não é positivo, mas não é apocalíptico. Finalizando, não tem muito o que avaliar aqui. Especialmente o CEO deu pouquíssima informação ali, muito estrategicamente fechada ainda. O CEO entra com um semblante sombrio, parece o CIT da operação. O foco em reestruturar a operação e prioridades estratégicas na tela. O foco mais forte na geração de caixa e equilíbrio da estrutura de capital deve responder a gente, deve responder a nossa dúvida aqui rapidamente, se o aumento da dívida líquida é ou não é um problema. Eu não vejo até o momento impeditivo para que esse movimento seja executado e a operação consiga mostrar aí uma dinâmica de evolução e um horizonte mais aberto nos próximos trimestres. Apesar do ar fúnebre do novo CEO, nada que um complexo vitamínico não resolva. Ferro ele já tomou no trimestre, né? Então eu não acho que a Nimi aqui seja o caso. Brincadeiras à parte, não vejo o resultado pontualmente negativo como justificativa para a mudança na dinâmica do ativo, no que tange ali a alocação de capital e posicionamento no portfólio. A gente precisa de mais um trimestre para ver a dinâmica das mudanças, para começar a entender o quão positivo, o quão longo, o quão não é, a dinâmica médio e longo prazo do ativo. Mas eu não vejo impeditivos para a operação aparente para chegar do outro lado dessa reestruturação, com melhoria operacional. A gente vinha ali numa dinâmica bem positiva, eu não acho que tenha grande dificuldade para ter continuidade nisso. Eu continuo comprado no ativo com manutenção da posição, aumento de posição vai ser avaliado após uma maior clareza na dinâmica. Muito parecido com aquela dinâmica que a gente teve na multi, a antiga multi laser, certo? No quarto e mais no 22. A gente viu ali uma mudança bem mais agressiva, bem mais negativa do que essa, diga-se de passagem. Mas a gente viu ali uma mudança no resultado, todo um cenário bagunçado para frente. Aquela hora ali até que provasse capacidade de melhoria, a gente travou o aumento de posição. Aqui menos dramático do que aquilo, bem menos dramático do que aquilo. Mas eu acho que é previdente, até para poder entrar mais agressivamente, tendo uma visão mais clara, é previdente que nesse momento não tenha aumento de posição, tenha simplesmente manutenção do tamanho da posição. Independente de queda ou evolução do preço, está justamente para compreender qual vai ser a dinâmica de melhoria da operação, especialmente estrutural ali, de fluxo de caixa versus estrutura de capital, para a gente ter aí sim uma liberação aqui de caixa mais agressiva, podendo aumentar a posição. Nesse período falta visibilidade, acho que a coisa está um pouco nublada, para querer sair aumentando a posição de forma agressiva. A minha posição está aqui do lado, a gente tem 1,70 abertura de posição, 1,45 aumento de 125%, ou seja, mais do que dobrando. 1,23, 70% de aumento sob o total. 1,05, 49% de aumento sob o total. E 0,78 nesse trimestre aqui, entre as análises, um aumento de 38%. Finalizando, o resultado pontualmente negativo, troca de CEO acompanhada de mudança na dinâmica operacional, com foco em fluxo de caixa e equilíbrio da estrutura de capital, é algo que eu vejo como positivo, mas novamente, é interessante ver de fato a capacidade do CEO de tocar nessa direção. Isso a gente deve começar a ter algum nível de direcionamento sobre isso, de viabilidade no próximo trimestre, certo? E aí começar a construir ali uma visão mais clara, até para dar uma ideia de quanto tempo aquilo ali pode ou não pode vir a levar, resultando justamente em manutenção da posição da operação no portfólio, aguardando maior clareza para aumento da mesma. Mas assim, não estou propriamente preocupado com a operação nem nada, só acho que tem ali uma disputa de caixa entre os ativos do portfólio, não vejo por que sair tocando o caixa aqui, se eu tenho outras operações com maior clareza que devem responder de forma mais rápida do que aqui. Então, a gente mantém a posição e aí aumento vem determinado, dependente ali da dinâmica do quão positivo, quão negativo, quão rápido, quão devagar vai ser essa reestruturação da operação. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises aí. Valeu, galera, beijão!